E pessoal, esse troço é uma bomba, hein? Olha só, parece que o Adélio confessou para a Polícia Federal que foi o PT que mandou dar a facada no Bolsonaro, hein? Vamos ver esse assunto, porque realmente isso daí é uma coisa que vai ser uma bomba. Essa notícia foi sugerida por Ares e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Repara, a gente está vendo a notícia aqui do fórum, tá? Que o fórum é um jornal, um blog da esquerda. Então, temos que pesar as coisas aqui com um pouco de cautela, né? E o que diz o fórum, né? Que o grupo Anonymous... Anonymous, vocês sabem, é só uma denominação genérica. Qualquer pessoa pode entrar na internet e se dizer Anonymous. Mas o grupo Anonymous fez uma publicação no Twitter em que afirma que Adélio Bispo prestou o depoimento gravado pela Polícia Federal dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. E que Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido, emenda o Twitter, né? Bom, se Adélio foi coagido ou não, não dá pra saber. Mas isso daí realmente jogaria uma bomba na campanha política desse ano. Se realmente o PT deu a ordem pra facada de Bolsonaro, isso certamente muda muita coisa, né? Bom, o resto da notícia aqui é basicamente eles criticando o Bolsonaro, dizendo que é o Plano Corrém-Tabajara e coisa e tal. O que é muito curioso chamar de Plano Corrém-Tabajara. Por quê? Porque o Plano Corrém foi feito aqui no Brasil mesmo. Foi uma coisa meio atrapalhada que teve na época do Getúlio Vargas. que ele usou isso pra justificar o golpe do Estado Novo e coisa e tal. Mas como assim o Plano Corrém-Tabajara? O original já era brasileiro mesmo. Enfim, mas é aquele negócio. Eles dizendo que isso aí é tudo falso e coisa e tal, que não pode. Eles estão falando isso evidentemente porque eles sabem que esse tipo de coisa vai ser um problema na eleição, né? E veja, eu já expressei a minha opinião pra vocês aqui várias vezes. Eu não acredito que tenha sido o PT, tá? Eu sinceramente não acredito que tenha sido o PT. Eu, pessoal, alguém amigo do PT. Por quê? A situação na eleição de 2018 era que realmente o que o PT queria era ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Porque ele indo para o segundo turno com o Bolsonaro, ele teria uma chance muito maior de ganhar. E assim eles imaginavam. Achavam que conseguiriam colar em Bolsonaro a imagem de fascista, nazista, taxista, bicicletista, sei lá o quê. E no final das contas não conseguiram colar essa imagem, perderam a eleição vergonhosamente e coisa e tal, mas isso foi o erro de avaliação deles. Eles sabiam que se eles disputassem contra qualquer outro, mesmo o Ciro Gomes ou o pessoal do Alckmin, né? Do PSDB que estava disputando. Tinha um monte de nomes ali que ninguém prestou atenção, mas enfim. Eles teriam muito mais dificuldade de falar alguma coisa contra. Bolsonaro era a pessoa que eles esperavam encontrar no segundo turno. Tanto que se você reparar, durante a campanha do PT, eles bateram pouco em Bolsonaro no primeiro turno, justamente esperando encontrar ele no segundo turno, né? De fato, essa é a minha visão da coisa. Eu acho que pouco provável ter acontecido isso. Agora, é o que eu falo pra vocês. Eu não sou adivinho, eu não tenho informação privilegiada. Se realmente o Adélio confessou que foi alguém do PT pagando pra ele fazer isso, então, meu amigo, você pode ter certeza que isso vai realmente cair com uma bomba no final das contas nessa eleição. Porque, assim, você pode imaginar também que, da mesma forma, que o PT, apesar de fazer isso, entendia que Bolsonaro era uma incógnita, uma pessoa que eles nunca tinham disputado eleição majoritária, né? Sempre, toda eleição que eles disputaram contra o Bolsonaro era pra Câmara dos Deputados, então meio que não fazia diferença. É a primeira vez que era uma ou um ou outro. Então, eles podem ter entendido também que Bolsonaro era uma incógnita. era melhor eliminar essa incógnita e bater nos outros, que eram políticos mais conhecidos, mais fáceis de serem batidos. Você pode entender dessa forma também, né? É uma possibilidade que o PT teria feito realmente esse tipo de coisa. Tudo vai depender agora do que tem de evidências nisso daí. E realmente que tem algumas evidências, até tem, né? Eles estão falando aqui até do próprio vídeo do José de Seu falando que foi o nosso erro, a facada foi o nosso erro. E que, bem, é aquilo que eu falei na época desse vídeo. Ele pode ter falado aquilo sem querer no negócio ali, né? Às vezes deu um... Ou pode ser um ato falho realmente. Ele realmente sabe que foi algo feito pelo PT. A facada foi o nosso erro e não sei o que lá. Enfim, esse tipo de coisa chega a lançar toda uma nova luz nessa disputa presidencial aí. Vai ser muito divertido esse troço, hein? Bom, aqui eles estão dizendo que isso é o que Bolsonaro se refere a algo novo que vai salvar o Brasil prometido por Bolsonaro. E isso é o que eles estão dizendo que vai ser. Vai ser essa história da facada encomendada pelo PT. Se vai ser isso mesmo ou não, eu não sei, tá? Porque aquilo que eu falei pra vocês, eu tava suspeitando que essa coisa nova é a renúncia de algum ministro do Supremo pra troca. Eu continuo achando que tem elementos pra isso pelo fato da Câmara querer aprovar esse negócio de mudar a idade mínima de escolha pro Supremo. Que é uma coisa que não faz sentido. Por que mudar isso? Fazer toda uma PEC pra mudar um negócio que... A essa altura do campeonato, em ano de eleição, se só vai ter indicação ano que vem... Então fica uma coisa meio no ar aí. Uma coisa que não encaixa muito bem. Então, assim, não quer dizer que eles estejam certos. Pode ser que as duas coisas aconteçam. Pode ser que isso aqui seja alguma coisa além da outra coisa. Dá pra saber isso? Não dá, né? Bolsonaro botou essa frase enigmática na cabeça do pessoal. E tá todo mundo curioso. Tanto nós quanto o pessoal da esquerda pra saber que diabo é isso que o Bolsonaro falou que vai acontecer nos próximos dias, né? Vamos ver. Agora, uma coisa é verdade, tá? Se eles têm essa gravação, eu acho que não seria o ideal para a campanha Bolsonaro liberar isso agora, tá? Porque agora é muito cedo. Eles devem guardar isso daí pra liberar no meio da campanha. Isso seria realmente o ideal no final das contas. Vamos deixar mais pra frente. Bolsonaro falou em algo que vai acontecer nos próximos dias. Não sei. Vamos ver como é que vai caminhar isso daí. A menos que isso daí seja uma estratégia pra, por exemplo, tirar o PT da disputa eleitoral, né? Acusar eles desse tipo de crime é uma coisa que realmente talvez seja embasamento suficiente para tirar o PT da corrida eleitoral, inviabilizando o partido judicialmente. Mas aí eu não acredito que isso possa acontecer porque é aquela ideia, né? Na verdade, pela regra, se for seguir a letra da lei, né? Partidos políticos com ajuda internacional do Brasil já deveriam ser proibidos. Então o PT já era pra ter sido proibido há muito tempo devido à ajuda do Foro de São Paulo. Você acha que o STF vai agir nisso daí? O TSE vai agir nisso daí tirando o PT? É lógico que não. Então, não sei se faz muita diferença isso daí. É algo que é uma arma importante. Acho que seria cedo estrategicamente liberar isso agora, melhor liberar isso mais adiante no meio da corrida eleitoral, mas enfim, quem sou eu? Eu imagino que o Bolsonaro tá muito melhor assessorado por pessoas pra orientar ele nisso daí, nessa estratégia de campanha, do que eu que não tenho experiência nenhuma em política, né? Então, é isso daí. Vai ser uma bomba, hein? Se o Adélio falou isso mesmo, se eles têm vídeo disso mesmo, vai ser uma bomba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.